Então pessoal, nós vamos começar pelo nosso creme, que é a base. Adicionando 400 gramas de leite condensado, 280 gramas de creme de leite, 150 gramas de chocolate branco puro, e por último eu vou acrescentar a pasta saborizante da Bela, de baunilha. Ela já vem com as favas de baunilha, ela já tem as pintinhas pretas, então ela é uma pasta concentrada com o puro sabor de baunilha. E por último, as 8 gramas de gelatina já previamente hidratada e derretida. E vou cozinhar esse creme bem, até o ponto que ele fique bem firme e consistente, tipo um brigadeiro. Bom galera, agora eu vou fazer a base da torta holandesa, tá? Vou adicionar aqui 200 gramas de biscoito de maisena, do biscoito já previamente triturado, 35 gramas de açúcar refinado, e 80 gramas de manteiga sem sal, em ponto de pomada. Agora eu vou triturar aqui e formar uma farofinha. Bom galera, agora eu vou adicionar essa farofinha no fundo do nosso aro aqui, formando uma base. Só espalhar aqui agora, e apertando ela bem. Nós vamos levar isso ao forno, a 160 graus no forno turbo, por 15 minutos. Se for no forno alastro, 180 graus, por 15 minutos também. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a ganache, que vai ser a cobertura da nossa torta holandesa. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate ao leite, 50 gramas de chocolate meio amargo, já picado e misturado aqui. Tenho 100 gramas de creme de leite fresco, já aquecido. Eu verto ele no chocolate, pra gente derreter esse chocolate, com a caloria do creme de leite. Agora eu vou adicionar a glucose, 30 gramas de glucose. E por último a manteiga. 60 gramas de manteiga, com o auxílio de um mixer de mão, eu vou misturar bem a nossa ganache aqui. Bom, tá aqui a consistência da nossa ganache, bem líquida. Eu vou reservar ela, pra aplicar depois na nossa torta. Bom pessoal, agora eu vou adicionar aqui, 150 gramas de manteiga, e 100 gramas de creme de leite. Agora eu vou colocar ele pra bater, até ele formar um creme mais volumoso, e bem clarinho. Bom pessoal, já montou aqui o nosso creme, fica bem clarinho, bem volumoso. Eu vou adicionar agora, aquele creme que a gente cozinhou, primeiro. Agora que eu já adicionei ele aqui, vou pôr ele pra bater mais um pouquinho, até ele se misturar bem. Bom pessoal, agora nós vamos pra montagem, super simples. Já peguei aquela nossa base assada, coloquei um acetato em volta aqui, pra facilitar na hora de tirar o aro, e vou colocando as bolachinhas aqui, e vou dando uma apertadinha de leve, pra não quebrar a bolacha. Então eu vou posicionando elas uma a uma aqui, uma do lado da outra. Agora que a gente já posicionou as bolachas, eu venho com o nosso creme, que eu já coloquei numa manga de confeitar, e vou preenchendo aqui. Bom, agora que eu já apliquei o creme com a manga, eu venho aqui, acertando ele aqui, com uma espátula de confeiteiro, e nivelando aqui o creme dentro da torta. Bom galera, agora eu vou pra parte final, que é a decoração. Vou pegar a nossa ganache aqui, der uma aquecidinha de leve nela, e vou aplicar ela aqui. Aí eu posso simplesmente, ajustar aqui. E com a própria temperatura, que está bem gelada da torta, a ganache já vai firmando e cristalizando. Bom, agora eu vou finalizar, com um desenho aqui de chocolate. feito o desenho, eu vou tirar ela do aro aqui, desenformar, e vou finalizar, com os dois canudinhos de chocolate aqui. Bom galera, está finalizada aqui a nossa receita, a nossa torta. E BUILING CHILP O Siegram 中国 There's no gravity that sucked me in your orbit, there's no magnet that was in your heart. The one restriction was a friction that was keeping us a little too far apart. While I fight it, I was secretly delighted I gave chase and then I let you in You felt lovely when you loved me like a fool But now I can't let go of your skin You know that I never knew That you are crazy glue, darling And I'm stuck to you But I'm cozy and I don't wanna wiggle loose You're honey like a finger in the beehive The bees are buzzing and tizzy fit And they're stinging but I'm singing like a fool Cause you're as sweet as a banana split You're sticky like a hippie in the summer You're like syrup in the slushy tray And while I touch you and I'm a bad relief Cause I believe I can't get away You knew that I never knew